O Presidente da República, João Lourenço, chegou na tarde de terça-feira à cidade de Maputo para assistir à cerimónia de investidura do chefe de Estado moçambicano, Felipe Nunes. O Presidente angolano desembarcou na base aérea de Maputo. Felipe Nunes, que toma posse quarta-feira para um segundo mandato com o Presidente de Moçambique, foi reeleito a 15 de outubro último, com 73% dos votos. Nas eleições gerais, Nunes, também Presidente da Frente de Libertação de Moçambique, Frelimo, partido no poder desde a Independência, em 1975, foi reeleito na primeira volta, de acordo com os resultados oficiais. Felipe Jacinto Nunes nasceu a 9 de fevereiro de 1959, em Namau, distrito de Moeda, província de Cabo Delgado. Entre 2008 e 2014, ocupou o cargo de Ministro da Defesa.